Então, limites. Que tipo de limites existem dos cartões de crédito? Bom, temos um limite fixo. Então, o que significa? Quando tem um limite fixo do cartão de crédito, o banco vai me falar, bom, bateu, se o limite desse cartão é R$ 5.000,00. Perfeito. Quando eu chego a R$ 5.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 1,00, eu não consigo mais utilizar esse cartão de crédito. Não posso fazer mais nada. Isso também inclui um outro fato, que é o limite parcelado. Alguns cartões de crédito, o limite parcelado, alguns cartões de crédito, o que acontece? Alguns cartões de crédito têm um limite separado para diferenciar o limite normal, vamos falar quando eu pago a vista, do limite parcelado. Mas, geralmente, esse limite é único. O que significa? Que se eu tenho R$ 5.000,00 de limite, eu pago uma compra na geladeira de R$ 2.000,00 parcelada em 10 vezes, esses R$ 2.000,00 são tirados na hora do limite. Então, não é que eu vou ter R$ 200,00 por mês tirados do meu limite. Não. O fato é que eu tenho os meus R$ 5.000,00, logo vai ser tirado R$ 2.000,00 e ao longo dos meses vai ser reposto esse limite. Então, o limite é fixo, eu tenho o meu limite de R$ 5.000,00, eu pago as despesas. Quando, na fatura, eu pago a fatura por completo, então o meu limite é reposto exatamente no momento que eu pago a fatura. Então, volto de novo com os meus R$ 5.000,00, ok? Esse é um tipo de cartão de crédito. Eu tenho também os cartões de crédito, geralmente de nível maior, que tem limite pré-estabelecido. Desculpe o português, gente, a gramática, pelo amor de Deus, se tem acento ou se não tem acento, me perdoem sobre isso. Mas, vamos fazer desse jeito. Então, tem um limite pré-estabelecido. O que é o limite pré-estabelecido, Mateo? Bom, são cartões de crédito, geralmente, de alta renda, que não tem um limite. Não falam, ó, você tem R$ 5.000,00 de limite nesse cartão. Não. Dependendo dos seus gastos, você tem um limite que depende, que vai se mexer, vai aumentar ou diminuir dependendo dos seus gastos. Vamos supor que, no começo, eu pego um cartão, pode ser o de Platinum Card American Express, mas tem outros também que tem esse tipo de limite pré-estabelecido, que tem um limite inicial de R$ 10.000,00, perfeito? Pré-estabelecido. Por quê? Porque, dependendo dos vários fatores que os bancos controlam, colocaram esse limite pré-estabelecido. Aí, eu começo a gastar R$ 5.000,00, R$ 6.000,00, R$ 8.000,00, R$ 9.000,00 nesse cartão. Aí, o American Express vê que eu estou aumentando meus gastos e fala, não, agora, no próximo mês, seu limite não é mais R$ 10.000,00, é R$ 15.000,00, vou aumentar um pouquinho. Mais eu aumento meus gastos mês a mês, mais meu limite vai aumentar. Se eu paro de usar esse cartão de crédito, o limite vai se reajustar e vai baixar. Então, esse limite é pré-estabelecido, geralmente, para cartões que a gente chama de sem limite, os famosos cartões sem limite. Não, gente, como eu falei também, me fui perguntado na live de quinta-feira, de perguntas e respostas, não existe, não existe cartão sem limite. Existe cartão com um limite muito alto, com certeza muito alto, mas nunca tem um cartão infinito, como se chama o Unlimited, como pode ser o Santander Unlimited. É Unlimited? Não, sempre tem um limite, principalmente o fato de um limite pré-estabelecido. Depois que se possa se reajustar, beleza, tranquilo, mas no começo sempre vai ter.